Ora, aqui está ele de regresso. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trago-te um equipamento que tu de certeza vais adorar conhecer. Estou muito curioso, porque ele tem uma grande particularidade, que é trazer duas câmaras. É um Xiaomi. Eu gosto destas embalagens porque é assim, olha. Não há nada? Não, não, não. Cá está, pessoal. Redmi Pro. Muitas letras em chinês. Eu gostava de um dia, sinceramente, gostava de um dia aprender a ler. Pelo menos a ler e perceber o que está aqui. Olha, aqui percebo que tem 64 GB. Ok? Vamos tirar isto aqui. Peraí, nem vou tirar mais nada. Pessoal, está bonito. Este assim, ok. Aqui isto até tinha as câmaras tapadas. Parece aqueles carros que vão em cima de um caminhão e que têm até as rodas tapadas com plástico. Era assim que ele vinha. Elas têm aquele... parece um filtro azul e dá aquela pinta. Bem, vamos tirar mais este autocompo. Ele é mesmo bonito. As duas câmaras é diferente. Não estou habituado a ver um Xiaomi com duas câmaras. Vamos também tirar esta. E esta é aquela que a gente gosta de tirar. Ouça, ouça. O sensor de impressões digitais não está elevado. Está quase à face. Gosto aqui da parte do vidro em que faz aquele 2.5D, que é o que ele chama um booleado. Um dos lados é a coluna, o outro há de ser o microfone. E temos o USB Type-C. O cabo e o carregador que não vai ser europeu. Acá está. Ok? E temos um cartão híbrido, pessoal. É onde vocês podem colocar um micro SIM, um nano SIM, ou senão podem também colocar um micro SD. E podem aumentar a capacidade do equipamento com 128 GB. Muito fixe. Alguns de vocês perguntam, mas para que é que eu quero dois cartões? Pessoal, há pessoas que utilizam, por exemplo, um cartão para comunicação e outro cartão para dados. Em alguns casos, compensa. A qualidade da construção? Top! Duas. Duas câmaras. Mais um bocadinho. Acá está. Boa! Vamos mudar o wallpaper. Eu gosto mais... Sei lá, vamos aqui... Em relação à personalização da Xiaomi ou da Xiaomi, alguns dizem Xiaomi, outros dizem Xiaomi... Tem uma personalização que eu gosto bastante. Isto porquê? Porque é tudo muito minimalista. Vamos aqui às definições. E vocês conseguem ver que não está... Epá, o ecrã parece-me um bocado amarelado. Redmi Pro, modelo. O Android 6.0. Tinha que ser. Um equipamento novo tem que trazer Android 6.0. Depois, a versão 7.3. Ok. Aqui ele deve estar para receber a versão 8. Porque se tu és atento em relação aos produtos da Xiaomi, sabes que a versão 8 está mesmo quase a chegar. Um Deca-core. Dez núcleos. Dez núcleos do processador. Pumba! 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna para armazenamento. Bem, vamos ver agora como é que funciona o sensor de impressões digitais. A ver se é muito correto. Vamos fazer aqui um teste de quê? Dez vezes. O encostar. O encostar na ativação do sensor não funciona. Vocês têm mesmo que carregar. Ok. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Eu estou a carregar, se repararem, com o dedo em formas diferentes. Em posições diferentes. Formas. Estás tolo. Na câmera fotográfica, devemos ter vários modos. Eu vou colocar assim. Cá está. Os modos que temos. Temos panorama, timer, manual, para ele fazer o equilíbrio em termos de paisagem. Beauty, night shot and scene. Vamos ver as cenas que temos. Ok. Depois temos aqui em baixo as várias cenas. Muito bem. Na câmera filmar, time-lapse, slow motion. E nas definições, video quality. Hã? What? Para lá. Temos um processador de 10 núcleos e não temos 4K em vídeo? Não. Aqui não gostei. Aqui não gostei. 4K num processador de 10 núcleos. Qual é a diferença? Ele faz isto a brincar. Bem. Vamos tirar aqui umas fotos então. Vamos colocar isto assim aqui. E as duas câmeras onde é que entram? Uma, digamos, é onde faz a focagem normal e depois a outra que é de 5 megapixels, a mais pequena, serve para fazer o desfoque da imagem. E vocês carregam aqui neste simbolozinho aqui, cá está. E depois vocês conseguem fazer mais aberto e mais fechado. O mais fechado, claro, temos uma imagem completamente mais focada e aqui faz um desfoque mesmo atrás ou à frente. Lá está. Vocês aqui podem controlar e depois para fazer o off basta fazerem assim e depois temos acesso aos modos normais que estamos habituados a ver num equipamento. E mais, e mais. O que é que eu posso falar mais deste equipamento? De resto é normal. Não temos NFC, não temos também carregamento rápido. Lembra-te disso? Muitas pessoas agora gostam de ter um carregamento rápido e neste não tens. E resumindo, o que é que temos de muito bom neste equipamento? Temos um sensor de impressões digitais que funciona bem. Temos duas câmeras se tu gostas muito de fotografia e gostas de fazer aquele efeito bouquet, como diz-se nos peritos da fotografia. Tens também um cartão híbrido, ou seja, podes colocar dois cartões ou se não podes colocar um cartão e mais um microSD. Ou seja, um microSD também é um cartão, não? E autonomia? Autonomia ainda não sei porque ainda não tive muito tempo com este equipamento, ou seja, fiz aqui o unboxing como podes ver. Mas se temos 4000, atenção, 4000 mAh nesta pequena besta, de certeza que vamos ter muita autonomia. Pelo menos a obrigação dele. Pelo menos um dia tem que dar de certeza. Estamos a falar de um equipamento de 260€. Tu compravas. Agora que me vou embora é aquela parte que te digo. Subscreve. Gosto. E claro, o teu comentário. Um grande abraço aqui do Nuno para ti. Espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado. E como eu costumo dizer no final dos meus vídeos... Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.